Música Humm, ninguém me imaginava A madre latinha que um dia eu conheci Ah, por entrego adorir Só restaram dois, pois eu me dividi Humm, as cegas maias vingas A madre latinha, senhora louca fada Ah, contou-me mil histórias De lendas e glórias O glória e esse balão Quem é o dono das antilhas Quem nasceu na portilheira Ouve a tempo ao jesuída Batizar a terra inteira Vem de arder a fé andina Na insistente prece pagando a canção patina Madre, não quero ver que chorar Pelos sombres que já partiram Confinado em poucas tribos Do guerreiro sucumbiram Os travos e os certas lábios Já são quase tão mestiços Canto a mão que vos afaga Num carinho corrompido Num carinho corrompido Escondendo vossa chave Madre colonizada Não entende a dor Não entende a dor Humor o tal Não entende a dor Que vem a dor Uma batalla Normalista É um Provo o tal Prova a dor Canto a dor E a dor Por o que é que a dor Um, ninguém imagina, a madre latina, que um dia eu conheci. Ah, porém, Equadores, só restaram dores, pois eu me dividi. Um, as tecas, maias e incas, a madre latina, senhora loucafada. Ah, contou-me mil histórias, de lendas e glórias, ou glórias e baladas. Quem é o dono das filhas, quem nasceu na portilheira, ouve atento ao jesuíta, batizar a terra inteira. Sem te arder a fé andina, não se sente, preste, pagando a dor, só platina. Madre, não quero ver você chorar, pelos sombres que já partiram. Confinado em poucas tribos, os guerreiros sucumbiram. Os bravos e os festas e vagas, já são quase tão mestiços. Quanto a mão que põe, quanto a mão que põe, quanto a mão que põe, as vagas, num carinho corrompido. Abre, não quero ver você chorar, pelos sombres que já partiram. Confinado em poucas tribos, os bravos e os festas e vagas, já são quase tão mestiços. Quanto a mão que põe, quanto a mão que põe, as vagas, num carinho corrompido. Escondendo vossa estrada, madre colonizada, não impede a dor. Obrigado. Estamos na sétima apresentação da noite de hoje da Castão da Terra. Acabaram de se apresentar o grupo Tarumã de São Paulo. Qual a expectativa para o festival de hoje? Você está dizendo as músicas em geral? A expectativa da gente é sempre ir para a final. A gente vem para ir para a final, lógico. Mas, assim, pelo que eu queria perceber até agora, que o nível está muito bom. E isso só valoriza mais o trabalho da gente. Então, se a gente for para a final, é sinal que a gente está no caminho certo. Vocês, por ser um grupo da capital, vocês participam, logicamente, de outros eventos e outros festivais, até nível estadual. Como que vai valer esse aqui de Santa Bárbara? Olha, é o terceiro ano que a gente participa de Santa Bárbara. E, em todas as formas, a gente é muito valorizado. Tanto na parte do som, que é o melhor som que a gente já tocou até hoje em festivais. Bom, você não tem medo de falar isso. Eles tratam a gente com carinho. Então, vale a pena vir para cá, mesmo só para participar. Entendeu? Então, vale a pena porque é muito bem organizado. O Farid é um expert no assunto. Não dá nem para falar. Ele consegue trazer público para o festival, que é uma coisa difícil hoje em festival. Você trazer público. Então, eu acho que é isso aí. Um dos melhores festivais que a gente participa no interior de São Paulo. Obrigado, boa tarde. Obrigado por assistir.